Mais uma para a Tia Branca. Estou? Alô, Tia Branca? Alô, alô! Oi, Tia Branca. Quem está falando aqui é a Hermínia, aqui do Rio de Janeiro. Hermínia, brasileira! Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Tia Branca, eu estou com uma dúvida e eu só podia tirar com você porque as pessoas aqui no Brasil não entendem, não sabem falar direito sobre esse assunto de sexo. Muito bom sinal, sim. E aí, é o seguinte, eu estou com uma dúvida que pode ser um pouco parva, eu sei, mas eu preciso ter certeza, sabe? Sim. Eu fui para a cama com o meu namorado e, enfim, a gente transou e ele teve orgasmo e aí eu fui sair da cama correndo para ele tomar a pílula. Depois. Ele não quis usar a camisinha, entendeu? Espera aí. Então, você não usa pílula normalmente, é isso? Não, não uso. Não usa? Não, não uso. Há a pílula do dia seguinte, não há a pílula dos 5 minutos depois. Ah! Então, espera aí, espera aí. Você, portanto, sem camisinha, sem preservativo, você deu uma queca com ele? Sim. E foi tomar a pílula a seguir porque? Porque não deu tempo, entendeu? Porque, assim, assim que ele acabou de gozar, eu saí correndo para a cozinha e fui tomar a pílula. Mas eu não estou a perceber, desculpa. Olha, é assim, você quer tomar a pílula para quê? Para não ficar grávida? Pois. Hã? Foi isso. Quero saber se fez efeito. Pois é, eu não sei, assim, isso foi ontem, entendeu? Mas eu acho que eu já estou sentindo um negócio estranho, assim, dentro de mim, será que eu fiquei grávida? Eu estou parva da minha vida. Então, é assim, se você tomasse a pílula regularmente e desse uma queca com ele, né? Transado com ele, como você falou, provavelmente não ficaria grávida. Depende também da forma como tomar, essas coisas. Agora, tomar pílula depois de dar a queca, isso é a mesma coisa que limpar o cu antes de cagar, não é? Não, mas não foi um cu. Você limpou o cu antes de cagar? Eu sempre limpo. Antes de cagar? Antes de cagar e depois. Você limpou o cu antes de cagar? Antes e depois, porque é mais higiênico, entende? Para quem? Para o cagalhão. Não, porque é mais higiênico, porque assim, antes... Não, mas o assunto não é esse. O assunto, eu quero saber... Não, eu estava a fazer um termo de comparação, eu sei que o assunto não é esse, mas agora fiquei interessada, desculpe. O problema é que eu estou sentindo um... Será que eu fiquei grávida? Ah, eu a esta altura só estou imaginando você limpar o cu antes para o cagalhão sair, num ambiente limpo e livre de germos, sei lá. Mas ok, é provável que tenha ficado grávida, sim. É bem provável que tenha ficado grávida. Tomar a pílula depois é a mesma coisa que aquilo que você faz, né? Que se bem que você faz é a mesma e eu acho isso maravilhoso. Nunca tinha ouvido tal coisa. Mas é porque não deu tempo antes, entendeu? Assim, e ele não quis usar o... Não deu tempo antes. Você pensa em limpar o cu antes de cagar. E quando está a foder, só depois é que se lembra de tomar a pílula. É, porque... Quer dizer, quais são as suas prioridades na sua cabeça, não é? Não, porque assim, não deu tempo, entendeu? Já percebi, já percebi, não deu tempo. Mas eu acho que lá é... Ah, que coisa! E agora? Agora, agora não sei. Agora se calhar está grávida. Mas eu estou muito mais preocupada com o cu neste momento. Mas tudo bem, é assim. Agora, eu acho que agora você está bem fodida. Utilizando uma expressão... Não, isso é só o mesmo. Pois assim, está de várias formas, né? Está. Quer dizer, até pode ser que você não tenha ficado grávida. Mas é assim, nunca se toma a pílula antes. É, você deve ter feito confusão com a pílula do dia seguinte. Não há a pílula do após, tá? É, a pílula do dia seguinte que é para... Né? Agora, você nunca mais faça isso. Só toma a pílula regularmente. Ah, e depois é assim. Um dia você vai ter que me ligar só para falar dessa de limpar o cuento e se cagar. Está bem que eu fiquei fascinada. E... E... Tchabã? Oi? Você acha assim que se eu tomar umas três ou quatro pílulas agora, assim, eu... Não, não, não. Mas o quê? Você... Não. Não. De todo. Não. Nem transe... Quer dizer, se você transar outra vez, só se eu estiver plastificado. Plastifica o cara. Porque é assim, se você for transar outra vez com ele e for a correr, novamente buscar a pílula, vai dar a mesma. É assim, imagina, por essa ordem de ideias, pela sua pergunta, se tomasse três pílulas, você não ficaria grávida de todo. Então, se você fez isso ontem, se tornar a fazer hoje e fizer outra vez amanhã, imagina, pode haver a possibilidade de ficar grávida trigêmeos também. Por três meses. Ah, não, não posso, não posso. Então, pronto. Bom, então, 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 olha, muito obrigada pelo esclarecimento. Enfim, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá, obrigada também. Depois eu digo para falar do negócio do cu hoje. Do cu, essa do cu foi maravilhosa. Tá bom. Isso é que é ter amor ao cu. Tá bom. Achei isso brilhante. Tá bem? Tá bom. Muito obrigada, Ju, tia branco. Obrigada também. Grande beijinho. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Caralho. Limpo o cu antes de cagar. Esta nunca... Aquilo é para aqui, para o cagulhão sair, tipo, que ambiente além de plof. Eu achei isto maravilhoso. Obrigada. 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 Obrigada.